Nilson, queremos ouvi-lo também sobre São Paulo e Palmeiras, jogo do último sábado e vamos ter, vamos bizar o jogo no próximo, no próximo final de semana. Diga, Nilson. Ô, Wadalena Algueira, quem conhece Luiz Felipe Scolari, sabe que ele é esperto demais, né? O Filipão, historicamente, dele quando começou, a gente lembra do Filipão começando a carreira no Grêmio, né? Ele sempre usou essas artimanhas a seu favor. O que ele falou, você viu a declaração? Como é que é? Você que gosta do pinçou? Você pinçou o que ele disse? Pincei. Os árbitros não mandam nada. Os caras não mandam mais nada. Quer dizer, ele está provocando a arbitragem claramente o Filipão. Então, pra quem não conhece, pode achar... Ah, não, ele falou por falar, falou por falar coisa nenhuma. Ele está querendo provocar arbitragem, dizendo que o árbitro não manda nada, pra ver se o cara toma ele a decisão sem consulta, não sei o que. Mas não pode, Filipão, as coisas mudaram, meu amigo. É uma regra, como disse o Flávio agora aí, chegou pra ficar. Ontem eu ouvi o Arnaldo, o César Coelho, o Simon, o Sereta, e todos explicaram o que é o VAR detalhadamente, chegou pra ficar. Não tem conversa, ele causa justiça. Tantas injustiças em Copa do Mundo nós vimos. Bola que não entrou, gol que não foi, pênalti inexistente. Os resultados seriam outros. Isso, mudou o resultado de Copa do Mundo. Erro de arbitragem alterou o resultado de Copa do Mundo. Então, Filipão, você que gosta do futebol, e é um grande bem pro futebol, quanto bem você tem pro futebol, você tem que incentivar o uso do VAR. Sabe? Você tem que incentivar, porque é algo que vai trazer justiça ao futebol. Ou você acha que se tivesse dado o pênalti a seu favor, no lance do Dudu estaria correto. Não estaria incorreto, porque não foi pênalti. Então estaria absolutamente incorreto e o resultado poderia ter sido invertido. Acho, acho, Vanderlei, é segunda-feira hoje, né? Tem tempo de mudar até domingo. Mas eu acho que o São Paulo tá mais focado que o Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras tá muito preocupado em reclamações. Na questão do pênalti, não foi pênalti, Vanderlei. E o VAR foi acionado de maneira correta. Então não tem muito o que reclamar. Não foi pênalti, o VAR foi acionado de maneira correta. Aquela história que a gente não ia ter discussão com o VAR, né? Ia ficar sem graça. Coisa nenhuma, durante o jogo a gente até brincou, porque parecia um gol. Tava em silêncio o Morumbi. E de repente, quando o árbitro anulou o pênalti, parecia um gol. Então foi uma loucura. Então quando é justo, é legal. Eu acho que essa questão é com o tempo. O pessoal vai se enquadrando, vai pegando a mão. A questão da demora. Mas o jogo foi legal. E o VAR, eu acho que foi uma grande solução pro futebol brasileiro. E com relação ao gol, ao pênalti anulado, ué, há um protocolo. O protocolo foi seguido, só isso. Não foi pênalti. E mesmo que tivesse sido, era passível do VAR ser acionado, foi acionado. Corrigiram o erro. Mesmo que não tivessem corrigido, tivessem visto o VAR e mantido o pênalti, não importa. O mais importante é o seguinte, era um lance pra VAR. O protocolo permite e até manda, até sugere que se use. Foi usado corretamente e foi definido corretamente. Não foi pênalti, foi usado com correção. Sem nenhum problema. Tem equipamento lá, claro que não é pra usar com tudo. A gente já sabe disso. Toda hora o pessoal... Mas nesse item é. É, então. Toda hora a equipe de esportes da PAN fala isso. Não é pra usar qualquer coisa. Nem pode. Não, mas não é pra usar. Não pode mesmo. São quatro índices e eles eram deles. Não pode, mas pra explicar pra todo mundo, não é pra usar. Mas tem alguns casos que ele deve ser utilizado. E pode ser utilizado. Como esse, por exemplo. E se você tem aquele equipamento na mão, ele pode te ajudar a ter uma decisão correta ou confirmar aquilo que você decidiu, você como árbitro, ou até corrigir. Pra evitar a lambança. É assim, é ótimo. Maravilha. Não tem volta. Isso, eu nunca fui. Isso aí. Eu nunca fui daqueles caras que, nossa, tecnologia, eu fui até reticente. Mas não tem o que discutir. E pra deixar claro. Acabou, não tem volta. Em todos os estaduais que estão sendo usados o VAR, todas as correções foram corretas. Todos. Todas as intervenções do VAR foram corretas. E no final, deu tudo certo. É isso aí. Foi justo. É isso aí.